A noite de sábado do Festival de Inverno de Antonina teve o madrigal da UFPR na Igreja São Benedito. Nesta edição, a música de Beethoven trouxe os seus brados de respeito ao amor e ao ser humano. Vozes que anunciam um repertório vasto e de nuances pra lá de variados. Tensão e suavidade numa sintonia nunca antes vista. Nesse concerto, nessa temporada, a gente está trabalhando Beethoven, um concerto 100% com peças compostas pelo Beethoven. Estamos querendo trabalhar um nuance entre temor e amor, tensão e relaxamento. Então esse repertório foi propriamente escolhido pra trabalhar esses nuances, esses contrastes dentro da composição do Beethoven. O encontro que é a cara do Festival de Inverno. A combinação dos instrumentos de sopro, percussão e voz, aliado aos eletrônicos. A Filarmônica Orquestra Show veio ao palco trazendo grandes trilhas sonoras do cinema e expressões musicais de vários cantos do Brasil, brindando o festival com a preciosidade que nasce de todos os cantos de Antonina. E a importância que isso tem pra Filarmônica é no desenvolvimento dos jovens, né? Eu sei que é um evento de uma semana, mas é uma semana de vivência, que vai reverberar durante o ano inteiro. Então, nós da Filarmônica somos muito gratos ao Festival do Inverno, queremos desejar vida longa e que venha o 30º Festival aí. Filarmônica 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 Obrigado.